Música 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 A felicidade é o que me deixou É o que me deixou A felicidade é onde morreu na minha vida A felicidade é onde o Senhor Jesus brilha A alma se estoura, a alma se estoura primeiro Como é que vai para você? Cuidado, ele te aprende com o meu peito E a cara do Senhor Jesus Mas eu só vou ser o Senhor e o Senhor Santo, 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 santo E sentindo a glória de nosso poder Ele sentindo a glória de nosso poder Começa a sentir a glória de Deus como é você Começa a sentir-se como é você O nome do Senhor é em lugar de você Agora que o Senhor rega essa igreja Agora que o Senhor está enchendo o seu lugar A glória dos senhores nem se conhece o meu peito E como é que você chega Começa a sentir-se como é que você chega Liga a glória, 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 glória A glória dos senhores nem se conhece o meu peito Aleluia Aleluia Amém. Esse é o barulho, vai crescer no discurso, santo, 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 recebe Jesus, recebe o socorro, aleluia, aleluia. Para sempre, santo, 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 s Amém. 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 Colocando os meus sonhos Se cuidar o meu coração Se lançar você numa copa Se cuidar o meu coração Se cuidar Marcar os meus sonhos Se cuidar o meu coração Se lançar você numa copa Me ferir o meu coração Não desista, não pare de ver Os sonhos de Deus que jamais sonhou Não desista, não pare de lutar Não pare de adorar Não desista, não pare de lutar Não desista, não pare de lutar Não desista, não pare de lutar Se cuidar o meu coração Se cuidar o meu coração Se cuidar o meu coração Segue a ajuda, se levantar o salão.